E seguindo com a semana do cartão aqui no canal 3 por aí, eu já trouxe para vocês o substituto do cartão Santander Free, o cartão Santander SX, trouxe também o cartão Atacadão, e ontem eu trouxe o cartão do Carrefour. Todos com um ótimo índice de aprovação. Agora eu vou trazer para você, ele que não poderia faltar nessa semana, o cartão Mélios, que já aprovou só aqui no canal mais de 40 cartões de sábado dia 7 até hoje dia 12. E eu tenho certeza que após você assistir a esse vídeo que você vai solicitar o seu e também será aprovado. Antes da gente começar, é claro, você vai deixar o seu like, vai se inscrever se você caiu aqui de paraquedas no canal, vai me seguir no Instagram e vai participar do nosso grupo lá no Telegram. O link do grupo está aí na descrição. São mais de 1.100 inscritos aqui do canal trocando experiências e mostrando as suas conquistas contra o score de crédito. E você pode ser o próximo. Basta que você participe do nosso grupo, se inscreva no canal e assista a todos os vídeos que sua mente vai desbloquear contra o score de crédito. E durante o nosso vídeo, o Miserável também vai estar deixando alguns comentários aqui na tela de aprovados, que já foram aprovados facilmente no Santander SX, no Atacadão, no Carrefour. E eu tenho certeza que vai ter o seu comentário aí, também falando que foi aprovado no cartão Mélio, que é o cartão de hoje. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olá, pessoal. Meu nome é Juan. Eu sou da cidade de Coronel Fabriciano, no interior de Minas Gerais. Sou inscrito aqui do canal 3 por aí, do Carlos, o mais conhecido como Carlos Miserável. Estou passando para agradecer a ele pelas dicas, pelas orientações, pelos ensinamentos, e fazer também um agradecimento especial à consultora exclusiva do canal. Através deles, eu consegui conquistar o meu tão sonhado American Express Gold Card. Se eu conseguir, pessoal, vocês também conseguem. Basta seguir as orientações e preencher os requisitos e, se Deus quiser, aguardar a aprovação. Forte abraço. Bom, quando a gente fala do cartão Mélios, sem sombra de dúvidas, nós estamos falando de duas coisas. Sem anuidade e cashback. Miserável, o que é cashback? É dinheiro de volta, meu amigo. Você vai gastar no seu cartão Mélios e parte do que você gastou retorna em dinheiro para você. E o melhor, aqui no cartão Mélios, você vai utilizar como você quiser. Não tem regrinhas para a utilização do seu cashback. O dinheiro voltou para você e você usa da maneira que você bem entender. Ele é um cartão que tem a tecnologia de pagamento por aproximação de bandeira Mastercard internacional. Aqui no próprio site do cartão Mélios, você consegue definir e descobrir quanto, em média, você vai ganhar de cashback em um ano. Dependendo do gasto da sua fatura, você pode ganhar até 6.048 de cashback em um ano. Mas eu não estou aqui para enrolar ninguém e conseguir um limite absurdo no cartão Mélios de cara é bem complicado. Mas lembrando que a análise varia de CPF para CPF. Eu tenho aprovados aqui no canal com limite de mais de 4 mil, mas eu também tenho muitos aprovados com limite de, em média, mil reais. E justamente vai servir como uma luva para você que está tendo dificuldades para aprovar outros cartões. Durante essa semana eu trouxe alguns cartões para vocês. se você não conseguiu aprovação em nenhum dos cartões que eu trouxe, vale muito tentar o cartão Mélios, mesmo que você já tenha solicitado anteriormente. Em média, na maioria dos cartões, você pode solicitar a cada 30 dias. E se não gerou consulta em seu CPF, é mamão com açúcar. Isso quer dizer que você pode tentar uma nova solicitação sem medo. Vale lembrar que o que mais o cartão Mélios tem são parceiros. Onde você vai escolher em qual loja parceira comprar e ganhar cashback de volta, ganhar cupom de desconto para que você utilize o seu cartão Mélios especificamente naquela loja. Então nós temos lojas como C&A, Ponto Frio, Casa e Vídeo, Casas Bahia, são muitos parceiros. Toda vez que você for efetuar uma compra, se você tiver o cartão Mélios que o seu será aprovado, eu tenho certeza, vale muito a pena você consultar se aquele parceiro não está te ofertando um desconto por você utilizar o seu cartão Mélios e saber também quanto de cashback você vai ganhar comprando naquele parceiro. Bom, o Mélios é um ótimo cartão de entrada que não vai te dar um limite muito absurdo, mas como eu falei, dependendo da análise de crédito que a gente não tem como determinar porque para cada pessoa será diferente, pode sim também te dar um ótimo limite inicial. Agora, para você saber se o seu cartão Mélios será aprovado, independente do seu score de crédito, se é abaixo de 300, acima de 400, não tem jeito, você terá que solicitar e por isso que eu já avisei desde o começo do vídeo que tem um link aí na descrição para agilizar esse processo. Basta que você clique no link em poucos segundos, você vai saber se o seu cartão será aprovado ou não. E aí depois, é claro, você vai retornar aqui e dar esse feedback promiserável. Pois nessa semana do cartão que eu mais tenho aqui são aprovados aqui pelos links do canal Três Por Aí, mas nem 10% disso retorna para dar aquele feedback e ajudar outras pessoas também a conquistarem aqueles cartões que eu estou apresentando aqui. Como vocês puderam ver nos comentários de aprovados que eu deixei passando aqui embaixo, nós tivemos até aprovados negativados no cartão Santander SX e também no cartão Carrefour. Então mesmo que você esteja negativado nesse momento, não custa tentar. Então é isso, esse foi o cartão Melius e amanhã o Miserável volta para a gente encerrar a nossa semana do cartão. E eu quero ver muitos aprovados hoje no cartão Melius e só vai depender de você. Não esquece depois de voltar e dar aquele feedback aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que ele quer. Fui. 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 Fui.